Boas malta do Aço e do canal do Iuri Francês, bem-vindos a mais um vídeo, hoje quero vos falar de uma mala, não é uma mala, é uma mala, uma sacola, é melhor se não você diz uma mala, uma mala, começam logo a fazer aí trocadilhos, que na minha opinião todos os carros deviam trazer na mala, ou no interior, debaixo do banco, onde quer que seja, mas na minha opinião este kit faz bastante falta e que são coisas que mais cedo ou mais tarde poderão vir a dar jeito, mas sem mais conversa, sem mais enrolação, vamos mostrar o que é que traz este kit, ora, triângulo de sinalização, em caso de avaria, à noite, etc, e mesmo às vezes era à noite, sempre que o carro avaria, tem que colocar o triângulo para estarem sinalizados que estão com uma avaria, o triângulo também é obrigatório colocar em caso de acidente para estarem visíveis, uma lanterna, em avarias noturnas, ou às vezes pequenas coisinhas que pode acontecer no carro que a luz vai fazer bastante, bastante falta, uma lanterna, traz ainda um compressor, daqueles de ligar ao isqueiro e depois começa a encher, aqui está o compressor, e já caiu aqui a cordinha de ligar ao isqueiro, o cabo, o cabo, que por exemplo também em caso de furo, e vocês consigam remover um prego ou um parafuso, às vezes está visível e vocês removem, se tiverem depois, eu por acaso tenho sempre na mala, aqueles sprays que enchem e vedam o furo, tenho sempre, depois vão precisar de um compressor para voltar a pôr o carro a nível, tem de 250 PSI's e malta, faz bastante falta. O que é que este kit traz mais? Traz um pack de fusíveis, também às vezes muitas luzes, por exemplo do interior, o rádio, tem o fusível, às vezes é coisinhas simples com uma porcaria de um fusível, dá bastante jeito e como tal também traz um pack de fusíveis. Traz aqui um manómetro de verificação de pressão dos pneus, eu já vos tinha apresentado um produto destes, só mesmo o produto, mas neste pack ele vem incluído, não é igual, mas é parecido. Traz um martelo para partir as janelas, em caso de emergência, também podem partir as janelas ou para safar alguém de algum acidente, em que deste lado traz uma lâmina para cortarem algo que seja também necessário. Também, por exemplo, em caso de virem alguém preso no carro, também podem usar esta lâmina para cortar um cinto de segurança para desenrascar alguém. Bem, este pack é muito, muito interessante. Eu já arrumo isto. Traz também uma fita isoladora, tantas avarias que resolva uma fita isoladora, tantas avarias. Traz umas luvas para mudar uma roda ou o que é que seja, também traz umas luvas. Traz aqui umas chaves, um pack de chaves de pontas de várias medidas. Colocam aqui nesta, tem várias pontas, que poderá também ser bastante útil. Agora aparece o preço certo. E ainda traz uma cinta. Também nunca se sabe quando vamos ter que ajudar alguém empanado ou atascado em algum sítio, ou dar um género de um suportezito só para tirar de algum lado. Também temos aqui uma cinta que poderá também dar bastante, bastante jeito. E para finalizar, traz uns cabos de bateria. Também as baterias não avisam quando é que vão a variar. Como tal, cabos de bateria não se perde nada em andar com uns no carro. Malta, este foi o pack que eu vos tinha para apresentar. Lembrando que vai estar na descrição o link para se quiserem adquirir, se quiserem ver mais características deste produto. Subscrevam, partilhem. Na descrição vai estar também as redes sociais, Patreon, Paypal, Instagram, Facebook. Vai estar também o e-mail se quiserem pedir sweats do canal. Fiquem bem mais uma vez, abraço e garras!